A deputada federal Carla Zambelli, do PL, deve prestar depoimento à Polícia Federal amanhã em Brasília. A parlamentar é investigada pela possível contratação do hacker Walter Delgatti Neto para inserir ilegalmente dados no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Entre eles, um mandado de prisão falso contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo os investigadores, Delgatti teria invadido os sistemas do CNJ entre setembro e dezembro de 2022 a pedido de Zambelli para expor a vulnerabilidade do Poder Judiciário pouco antes das eleições. Segundo a Polícia Federal e o próprio hacker Delgatti Neto, ele recebeu mais de R$ 13 mil da deputada Zambelli e ela era esperada para depor sobre o caso em agosto, mas se recusou a responder as perguntas da Polícia Federal antes da defesa ter acesso ao processo. Eu chamo então para uma análise a Basília Rodrigues aqui do meu ladinho e também a Larissa lá em Brasília porque esse é um ponto bastante importante dessa investigação que ali na CPI do 8 de janeiro ainda levantou a CPI, trouxe dados para a Polícia Federal investigar e agora a gente tem esse depoimento que era bastante aguardado, né Basília? Esse depoimento pode ajudar a dar ritmo ao processo contra a Carla Zambelli no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Qual tem sido a estratégia dos últimos tempos? A Zambelli submergiu alguém que sempre foi notícia, né, sumiu dos holofotes até mesmo neste evento recente da participação do ex-presidente Jair Bolsonaro no encontro com integrantes da Embaixada de Israel. Naquela ocasião, a Zambelli se manifestou por meio de nota dizendo que não foi a Embaixada que fez o convite, mas um grupo de parlamentares para que Bolsonaro participasse do encontro com Israel. Ela também se portou de maneira mais discreta do que o convencional neste ponto que divide a esquerda e a direita, o governo Lula e Bolsonaro. Ela tem trabalhado nos bastidores para se reconciliar com um grupo de bolsonaristas, o que tem sido muito difícil. Já há tempos a gente traz essas informações aqui para vocês. Apesar da ampla votação obtida nas eleições de 2022, a deputada Carla Zambelli, que tem um símbolo muito forte associado ao governo de Bolsonaro, a direita, apesar disso, ela não é pessoa benquista entre grupos bolsonaristas até de dentro do seu próprio partido, do PL. Quando as acusações do hacker da Lava Jato, que virou hacker também do governo Bolsonaro, vieram à tona, alguns integrantes do PL pregaram a tese de que era hora de Zambelli deixar o partido, que ela responderia a um processo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados com chances reais até de cassação do seu mandato. Porque aquele acúmulo ali de acusações miravam, o acúmulo mirava uma deputada sendo acusada de confabular contra o próprio sistema eleitoral brasileiro, ou seja, colocar um hacker no sistema de ministros, do TSE também, de sistemas públicos, mas de acesso limitado para confabular contra as eleições. Então, o que não seria adequado, seria uma quebra de decoro parlamentar. Na prática, como a saída de Zambelli tem sido muito mais discreta, ela está conseguindo se proteger, pelo menos por enquanto, de um processo mais duro dos seus pares. E aí é tal coisa, né, Larissa e Juliana, as histórias vão passando, né, feito uma maré, vão se tornando menos importantes, porque na hora que isso aconteceu e que as revelações do hacker vieram à tona, parecia que não havia outra alternativa para a Zambelli. Vamos ver o depoimento amanhã. Está mantido, falei agora cedo, tanto com a Polícia Federal, quanto com a assessoria de Carla Zambelli, ambos os lados aí confirmando que o depoimento está mantido e que ela só deve falar com a imprensa depois de ser ouvida pelos policiais. A Basília traz um ponto importante, Larissa, que é uma espécie de abandono político ali, né, pensando no PL, pensando num partido que é rachado na ala mais bolsonarista raiz, uma outra ala que está tentando ali se desvincular um pouco, pensando também nas eleições municipais. E aí a gente tem essa figura que esteve tão próxima ali ao ex-presidente Jair Bolsonaro e agora, como disse bem, a Basília acabou submergindo. E é impressionante como perdeu em representatividade de um ano para o outro, né, a parlamentar. Ela chegou a comandar uma das principais comissões ali durante o governo Bolsonaro. Obviamente que a gente teve a mudança de governo e que não era esperado que ela estivesse no comando de uma grande comissão. Mas, por outro lado, a gente percebe muitos expoentes da oposição se destacando neste ano enquanto presença de oposição mesmo ao atual comando, né, atual governo federal de Lula, o que aconteceu totalmente diferente dela. A Basília destacou pra gente o quanto ela tem ficado fora dos holofotes depois desse último escândalo, porque foi uma espécie de puxão de orelha mesmo, porque estava, eu me lembro em agosto, quando conversei com alguns parlamentares, muito sendo cobrado esses parlamentares pra dar segmento a diversos pedidos ali no Conselho de Ética pra alguma forma de punição pra Zambelli, sendo as menores punições que a gente tem ali chegando até uma cassação. Então, foi uma estratégia mesmo. E esse isolamento por parte do governo Bolsonaro, da oposição como um todo, da direita do Brasil, ele foi só se aumentando mesmo. A gente lembra que ele começou naquele episódio de Carla Zambelli correndo atrás de um jornalista negro, bem antes ali do segundo turno, né, se eu não estiver enganada, tanto que os próprios bolsonaristas mais ligados até atribuem a ela, quem sabe, uma porcentagem da não eleição de Bolsonaro. Então, foi só aumentando com o passar do tempo esse isolamento e é impressionante, conversando com pessoas, né, com o Congresso Nacional, com deputados, como se sai de um expoente muito importante dentro da Câmara dos Deputados pra alguém totalmente abandonada atualmente, a Carla Zambelli. E a gente coloca em análise o valor voto, né, porque foi uma pessoa muito bem votada no seu estado, São Paulo, aqui, e o exercício parlamentar acabou sendo prejudicado pela vida pregressa, por atos que ela cometeu antes das eleições, pela dificuldade de articulação com o seu próprio grupo, porque, neste momento, sempre vão ter os mais ideológicos, os mais radicais, nesses grupos de apoio a quem foi governo, né, quem é governo e quem já foi governo. Mas, o que se espera de uma oposição? Que tenham alguns nomes que sirvam de canal de contato com quem está com o poder. Ou, então, não tem oposição que consiga sobreviver sozinha. Ela também precisa colocar sua marca na aprovação dos projetos que são importantes lá no Congresso Nacional. Então, não adianta você só viver de ser pedra, né, atirando contra o vidro que é o governo. A Carla Zambelli, ela perdeu os seus canais de contatos com os moderados, com os radicais. Então, em várias situações, ela é uma parlamentar isolada, mesmo com tantos votos nas eleições. Por isso que eu chamo a atenção para esse valor voto. Então, muitas pessoas que depositaram o seu voto em Zambelli, na prática, não estão conseguindo ser realmente contempladas, né, ver a sua parlamentar exercendo integralmente o seu mandato diante do cenário de momento, inclusive investigativo, que acaba colocando algumas barreiras, né, limitações.